Bom demais. Alguém já viu falar de Yes He Is? Não? Põe lá minha apresentação lá, por favor. Yes He Is é um site, obrigado, é um site de compartilhamento da nossa fé. E ali está, click to save, em outras palavras, dá um clique ali para salvar. Para salvar o quê? Uma vida. Todos nós aí temos os nossos celulares, nossos computadores, e a gente usa direto para comunicar coisas. Em época de Copa, muita bobagem, eu nunca vi tanta bobagem postada por esse que vos fala. Hoje eu postei uns, na verdade eu postei 23 postagens sobre o Hulk. E a postagem era assim, Hulk erra, Hulk erra, Hulk erra. No final só estava assim, Hulk, todo mundo já sabia o que era. Porque nunca vi um homem errar tanto, né? Depois perdeu um penaltizinho no final, que não valia mais nada mesmo, né? Tudo bem. Toda hora nós estamos compartilhando coisas na rede social. E aí, uns cristãos muito inteligentes, lá da Austrália, criaram um site em que eles vão coletando links de vídeos com conteúdo. Vídeos que você pode usar para compartilhar a sua fé. E é muito interessante, porque você manda o vídeo para a pessoa, e a pessoa, ao assistir o vídeo, ela é direcionada para um outro link, do tipo, você quer saber mais? E nesse outro link é apresentado o evangelho de uma forma mais clara, que chama um outro vídeo em outro vídeo, e aí a pessoa vai descobrindo por conta própria. E nós podemos ser simplesmente aquele link. Está com o vídeo aí? Conseguiu? Não? Que pena. Então, está bom. Está lá o site, yesheis.com. Está fácil. Tem gente já abrindo o celular aí. Tem aplicativos para iPhone e para Android. E ele é muito interessante, muito simples, muito fácil. Tem alguns folders aqui, para os mais afoitos, os mais interessados, que explica como é que faz. Tem alguns dados interessantes. Olha aí, mídia disponível em SREs. São 6 mil vídeos e 700 imagens. 163 mil pessoas compartilharam já a fé online. E já tiveram mais de 6 milhões de conteúdo visualizado. E aí a distribuição pelo mundo. A gente vê que o resto do mundo, exceto a Ásia e a Oceania ali, ainda os números são pequenos. Acabou de ser lançado agora, dia 8 ou dia 7 de junho, no Brasil. Então, está fresquinho. Você pode baixar, gratuito. E o objetivo dele, então, é te ajudar a compartilhar a sua fé. Ok? Então, agora você vai guardar o seu celular, senão você vai ficar fazendo download aí, não é? E aí você vai perder a palavra. Feche seus olhos. Deus quer falar o seu coração nessa hora. Peça para Deus. Fala comigo, Deus. Vem nessa hora agora e fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Pai, o Senhor está ouvindo as orações que são feitas nesse local. Nós te pedimos que o Senhor responda as nossas orações falando conosco. Fala mesmo, Deus, com poder. Com poder. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre amados. Quem aqui tem uma amada? Deixa eu ver. Não, não pedi para abraçar. Tem gente já agarrando ali e tal. Está valendo, está valendo. Teve a mãe, o cara teve a mãe, foi esperto. Tem gente que levantou a mão e a esposa. Pô, a namorada é o que for, né? O outro já foi, eu tenho uma amada. Não preciso responder isso para ninguém, né? Parabéns, você teve a mãe, muito bom. Essa é uma necessidade que nós temos de sermos amados. É ou não é? Todo mundo quer ser amado. Agora, uma outra necessidade que nós temos é de sermos aprovados. Quem aqui já foi aprovado em alguma coisa? Tem gente que não levanta a mão por nada, né? É um loser, perdedor. O cara não ganhou, nunca foi aprovado em nada. Nem no exame de fezes o cara não foi aprovado, né? Puxa vida. Duas necessidades que nós temos de sermos amados e de sermos aprovados. É ou não é? Eu me lembro quando a minha atual esposa, anos atrás, me liga e no telefone ela diz, eu quero namorar com você. Você já imaginou, gente? Depois de oito meses lutando, eu recebo um telefonema. E aí eu assim, estou namorando, que legal. Não é emocionante, assim? Você fica sem saber. E daí, né? Estou namorando. Foi muito estranho no dia seguinte, quando eu encontrei com a minha namorada, né? Oi, você é a minha namorada? Muito prazer. Foi muito ruim, muito esquisito. Mas isso é porque eu tinha tomado um toco antes, né? Quem conhece a história, eu tinha muito constrangimento de, você quer namorar comigo? Eu achava uma coisa meio brega, assim, né? Eu queria só estar namorando, mas a Simone não aceitou só estar namorando. Ela queria um pedido oficial. E aí, finalmente, eu criei coragem, ou mais ou menos, porque foi assim, eu perguntei para ela, olha, se eu te desse cinco segundos para você responder uma pergunta, ela falou, faz a pergunta, então eu te dou cinco segundos para responder, se eu fosse te pedir para namorar, qual seria a sua resposta? Ela, não. Eu falei, então tá, então eu te dou mais um tempo para você pensar. E fui para casa arrasado, né? Porque ela não me ama, eu não sou amado, e tal. Eu estava deitado no sofá, escutando aquelas músicas que a gente deveria jogar fora, mas a gente guarda para essas horas especiais, estou lá, e tal, e tal. Não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Tem tantos anos que eu procuro uma namorada, eu vou morrer solteiro, eu já tenho 15, 16 anos de idade, e tal. Drama terrível, né? Enquanto eu estou lá nesse, na época chamava fossa, né? Curti uma fossa. Estou lá, até hoje é assim também? Achei que não tinha mais curtir fossa, não. E aí eu recebo esse telefonema e ela diz, eu quero namorar com você. Presente de Deus. Também quem conhece a história sabe que ela foi para casa e perguntou para Deus, Deus, Roberto me fez uma pergunta hoje, qual que deve ser a minha resposta? Aí ela abriu lá e diz assim, namore o Roberto. Aí ela me ligou, não, não foi bem assim não. Ela começou a folhear a Bíblia e leu vários trechos que ela já tinha lido antes, já tinha meditado, e de repente um dos textos pulou da página, e aquele que diz assim, seja o seu falar sim, sim, ou não, não. O que ultrapassa disso vem do maligno. E ela na hora falou com Deus, mas eu não fiquei enrolando, eu falei não. E aí ela sentiu lá dentro perguntando, mas então por que é sim? Naquela hora ela entendeu que o jogo que ela fazia de sim e não, de pode ser, não era de Deus. O que não vem, o que não é sim, sim, ou não, não, não vem de Deus. E naquela hora ela foi curada. A minha paixão daquela época era conhecida por solenóide. Sabe o que é um solenóide? Aquela bobina, tipo um carretel de linha, de tão enrolada que ela era. Ela toda enrolada, os meus colegas chamavam-se um monte de solenóide. E ela realmente era jogo duro. Mas naquela hora ela foi curada. E aí ela reconheceu que ela sempre me amou, sempre era caidíssima por mim. E aí me ligou e falou assim, ó, eu quero namorar com você. E aí começou uma história de grande amor, né? Não é tão bom ser amado. E à medida que os anos vão passando e em que eu a amo e ela me ama, eu vejo o plano de Deus que nós fomos criados para sermos amados. Quando eu atendo casais lá no gabinete, casais casados, eu descobri duas coisas. Que não tem nada melhor do que uma mulher bem amada. Uma mulher bem amada, gente, é um sonho, é o céu na terra. Eu tenho isso lá em casa, graças a Deus. Agora, nos aconselhamentos, eu também descobri uma outra verdade. Não existe nada pior do que uma mulher mal amada. Você já teve uma professora mal amada, não já? Você já teve. Pois é, você sabe do que eu estou falando. Não tem nada pior no mundo. Agora, imagina a sua esposa mal amada. Uma esposa mal amada. Ela consegue transformar a casa no inferno. Então, homens, aprendam a amar as suas esposas. E vocês terão o céu na terra. Tratem bem das mulheres. Elas merecem, não é? Elas são dez. São maravilhosas. Quando? Bem amadas. Mas eu não estou aqui para falar do amor de um homem por uma mulher. Mas eu quero falar de um amor maior que esse. Então, entre essas duas coisas, amados ou aprovados, eu queria começar falando sobre sermos amados. Muitas vezes nós confundimos no nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes achamos que Deus nos ama quando fazemos determinadas coisas, quando agimos de determinada forma, quando nós temos uma postura, um posicionamento, e aí Deus nos ama. Mas quando nós erramos, quando nós pisamos na bola, quando nós mexemos com aquilo que não devíamos, quando a gente não faz aquilo que Deus espera, o amor de Deus é balançado. O amor de Deus fica meio limitado. Ou, Deus, não, não quero papo com você, não, porque afinal de contas você fez isso. Eu sei que isso acontece com pais e filhos. Eu já fiz isso inúmeras vezes com os meus filhos. Quantas vezes, eu amo tanto os meus filhos, mas quantas vezes eu quis esganá-los, eu quis assim, enforcá-los, quis que eles sumissem da terra. Ah, quantas vezes, por quê? Porque eles fizeram algo que eu não queria que eles fizessem. Ou deixaram de fazer alguma coisa que eu queria que eles fizessem, ou pedi que eles fizessem. E aí nessas horas eu vejo que o meu amor não é como o amor de Deus. O meu amor, ele é condicional. Eu amo quando, eu amo se, eu amo porque, mas quando eu analiso o amor de Deus, eu vejo que é um pouquinho diferente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta de João. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Acharam aí? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Sabe por que Deus te ama? Por que Ele te ama? Pensa nisso, por que Deus me ama? Por que Ele escolheu me amar? O que eu tenho de especial para o Deus, Criador dos céus e da terra, olhar para mim e dizer, ah, eu vou te amar? Você deve olhar no espelho e se achar o cara, né? Deus me ama, cara. Você dá aquela encolhida na barriguinha assim, né? Deus me ama. Só que a gente pensa que Deus nos ama da mesma forma que nós amamos as pessoas. O nosso amor, ele é condicionado a alguma coisa. Só que o amor de Deus não é condicional, sabe por quê? Porque o amor é a essência do que Ele é. Sabe por que Ele te ama? Porque Ele é amor. Não tem jeito dEle não te amar. Não tem como Deus não te amar. Porque se Ele não ama, Ele nega a si mesmo. E Ele mostra, Ele extravasa, Ele manifesta o seu amor como? Vendo a sua desgraça, vendo a sua condenação, vendo o caminho para onde você estava se dirigindo. Vendo aquilo que você merecia. Eu sempre falo isso. A gente ouve por aí, você merece ser feliz, não é isso? Você merece ser feliz. Não, lute porque você merece ser feliz. O que nós merecemos? Nós merecemos o inferno. É isso que você merece. Pilantra, safado, pecador. Mas não é. Se vamos falar de merecimento, o que é que você merece? O inferno. Por tudo que você é, você fez, você falou, pensou, agiu, reagiu. Você merece o inferno. Mas Deus olhou para a sua desgraça. Para a sua infelicidade. Para o seu destino eternamente separado dEle. Ele falou assim, ah, ah. Não quero isso para Ele. Não quero isso para você. E a Bíblia então nos conta como que Ele enviou o seu Filho. E Jesus morreu numa cruz. No seu lugar. Essa é a maior demonstração. Acabamos de ler isso. E a Bíblia fala nessa passagem, no verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e Ele em Deus. Deus demonstrou o seu amor por nós, independente do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Deus manifesta o seu amor, enviando o seu Filho por nós. E a Bíblia diz que se nós abrirmos o nosso coração, se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus naquela cruz, como tendo morrido no meu lugar, no seu lugar, se você reconhece isso, você entra, você usufrui, você é mergulhado nesse amor. E a sua vida passa a ser envolta no amor de Deus. Todo mundo sabe disso, quem já é convertido, quem já é da igreja. Mas o absurdo é que nós não vivemos assim. Nós achamos que o que interessa é aquela outra palavra. Qual que era a outra palavra? Aprovado. Nós agimos no nosso dia a dia, como se o amor de Deus por mim, dependesse da minha aprovação. E como é que nós podemos ser aprovados por Deus? Você sabe como que você pode ser aprovado por Deus? Fala para a pessoa aí do lado, dê algumas ideias assim. Olha, eu acho que eu posso ser aprovado por Deus, fazendo assim, sendo assim, agindo assim. Como é que você é aprovado por Deus? Eu acho que eu vou ser aprovado por Deus. O nosso relacionamento com Ele, muitas vezes, é baseado nisso que você acabou de falar. Eu acho que Deus me aprova. Deus olha para mim e diz assim, grande garoto, boa, dê uma dentro. E aí Ele me ama? Quando eu faço isso ou aquilo? Então, aquela semana em que você terminou ela invicto, lendo a Bíblia todos os dias, separando o seu tempo a sós todos os dias. Você termina a semana dizendo, yeah, essa semana Deus está me amando doidamente. Essa semana eu estou com tudo. Aí você diz, não, pensa baixo, porque se não Deus ouve o que você está falando, fica chato. Mas assim, eu acho que eu posso pedir alguma coisa agora. Uma semana inteira? Sem faltar um dia. E um momento a sós assim daqueles, de verdade, eu orei mesmo. Eu li de verdade, anotei, estudei, mergulhei. Cara, Deus deve estar assim, ai, que coisa mais linda. Deus deve estar com uma boa vontade na minha direção enorme. Então, eu vou criar coragem, eu vou pedir aquilo. Vou pedir, eu acho que agora Deus vai me ouvir. Deus, me dá uma namorada. Nós entendemos que o amor de Deus, na prática, ele é em função daquilo que eu faço. E quando eu vou agindo de determinada forma, que eu entendo que são formas que agradam a Deus, eu consigo a boa vontade de Deus para a minha vida. E isso se parece com as religiões do mundo. Por que você acha que os índios ficam dançando em volta de uma fogueira? Tribos na África fazem aqueles rituais. Ou sacrifica gente, ou animais, ou não sei o quê. Esses filmes de mitologia, que os caras têm que fazer um monte de coisas para apaziguar a ira dos deuses. No final das contas, nós pensamos que Deus é igual. E que de acordo com a minha postura, minha atitude, eu vou ser amado. Ou eu vou ser mais amado. Mas nós lemos nessa passagem aqui de 1 João, que Deus é, Deus é amor. E Ele te ama. Uma próxima passagem, Efésios, abre lá, Efésios capítulo 2, ou capítulo... Errado. Efésios capítulo 2. Não sei quem que escreveu isso. Efésios capítulo 2, verso 1 a 9. A Bíblia está dizendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outras palavras, você não valia nada. Você não tinha mérito nenhum. Você não tinha nada. Você estava morto nas suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos dessa forma. Satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os demais, os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que é que você merece? A ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que iam de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada de forma prática em sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Que é algo mais claro que isso. Por que Deus te ama? É porque você faz algo que desperta o amor dEle por você? Não. Quando você estava morto, a Bíblia diz que Deus nos amou. Deus foi rico com a sua misericórdia. Deus te amou. Quando você não valia nada. Por que então Deus te amou? Porque Deus é amor. E se a gente entende isso de verdade, você vai entender duas coisas. Primeiro, que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Nada. Não, então quer dizer que se eu viver assim um assado, isso não muda o amor de Deus para mim? Não, não muda. Se você bater invicto um mês inteiro, de momento a sós com Deus, lendo a sua Bíblia, orando, jejuando. Deus não vai te amar mais por causa disso. Deus não vai te amar mais. E a outra frase é que, independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus não vai te amar menos. Essa é a mais difícil de entender. Porque a gente pensa no nosso amor. Dependendo de como as coisas vão, o nosso amor varia. Me lembro de uma discussão que eu tive com a Simone, uma discussão chata, longa, ruim. Nós somos muito diferentes um do outro. E a coisa esticou e estava ruim, chato. E aquela conversa, não sei o quê e tal. E finalmente conseguimos resolvê-la. Eu lembro que a gente estava arrumando a cama assim e a Simone falou, Olha, apesar de todas as diferenças, eu te amo. Eu não gostei. Não gostei. Porque o apesar dela excluía aquilo que eu sou. É ou não é? Apesar de você, eu te amo. Não. Eu não quero o apesar de todas as diferenças. Eu quero simplesmente, eu te amo. É ou não é? Eu quero que ela me ame. Com as diferenças. Porque eu sou o que eu sou. Não, isso foi a pregação da semana passada. Eu sou inteiro, um pacote. Me ame ou me deixe. Como é que é? Não, não é isso não. Ame o Roberto. Não apesar do que o Roberto. Você gostaria de dizer, não, apesar de você ser tão chato, de você ser tão complicado, eu te amo. Não. Deus nos ama. Ponto. Ah, essa semana eu fiz isso e isso. Deus te ama. Nossa, essa semana eu fiz isso. Deus te ama. Nossa, essa semana eu deixei de fazer isso. Ai, Deus te ama. Deus te ama, gente. Nós não vamos conquistar nada a mais do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Ele te ama. Ponto final. Vocês entendem isso? Mas tem uma outra palavrinha. A outra palavrinha é aprovada. São duas coisas diferentes. Uma é ser amado. E outra é ser aprovado. Nós estamos aí em Efésios 3. Ó, desculpa. Continuo errado, né? Efésios 2, paramos no 9 e agora é o 10. E diz assim, só relendo o último verso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma segunda coisa é ser aprovado naquilo que Deus escolheu para você fazer. Naquilo que Deus preparou de antemão para você viver. E se a gente vai fazer aquilo que Deus preparou para nós ou não, não muda o amor dEle. Vocês entendem isso? O amor dEle não vai mudar, independente da sua decisão. E você pode até recusar o amor de Deus. E dizer, Jesus morreu por conta dEle, eu não tenho nada com isso. E eu nem quero esse sacrifício de Jesus. Ele não pedir, é Ele que se arrebente. Eu não quero nada com isso. E desprezar, falar, esse papo de Deus, eu acho que Deus nem existe. E se existir, Ele é um cara muito esquisito, não quero nada com Ele. Então, rejeita, xinga, ignora, sei lá o quê. Deus vai continuar amando você da mesma forma. E um belo dia, conforme a palavra, não estando cobertos pela misericórdia de Deus. Não tendo encontrado paz na cruz com o seu Salvador. Num grande dia, nos apresentaremos diante de Deus. E nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. E eu sei que eu vou apresentar lá, diante de Deus, e vem um escrito terrível. dos meus pensamentos, da minha sujeira que tem aqui dentro, dos desejos maus do meu coração, das atitudes, ações, palavras, falta de amor para tudo quanto é lado. Isso tudo vai estar listado lá. Uma lista. Vai ter uma listazinha também de coisas legais que eu fiz. Vão olhar assim, é, eu acho que você dançou. Mas nessa hora, entra Jesus, não, eu morri por Ele. E Ele aceitou a minha morte pela dEle. Pode ir embora, pode ir na boa. Eu respondo por Ele. E um outro, vai ter a mesma lista, e ninguém vai se apresentar por Ele. Porque Ele rejeitou aquele que morreu por Ele. E Ele vai ser condenado pelas próprias obras. Não é uma questão de ser aprovado ou não. É uma questão de receber o amor de Deus ou não. É de aceitar esse amor que Deus tem por todo homem e toda mulher. Isso é que vai fazer a diferença. Então, os sermos amados não dependem em nada de nós. Vocês entendem isso? Não depende em nada. Você é amado. Por quê? Porque Deus é amor. Pronto. Deus te ama. E Ele já demonstrou esse amor de forma clarérrima. Te dando salvação. Te dando libertação. Te arrancando de um mundo de condenação para um mundo de justiça. em que você é justificado, não pelos seus atos, não pelas suas posturas, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo sacrifício de Jesus no seu lugar. Mas e o aprovado? O que tem a ver? Será que tanto faz o que você faz ou deixa de fazer para Deus? Não faz diferença nenhuma o tipo de vida que você leva? Não, Deus me ama. Então, tanto faz. Uhul! Vai o cara para a gandaia, porque afinal de contas Deus me ama. Então, se eu faço bobagem ou faço coisa certa, Ele me ama. É verdade. Ele te ama do mesmo jeito. Mas quando nós conhecemos esse amor, quando nós mergulhamos nesse amor, nós vamos descobrir exatamente esse verso, Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, para vivermos uma vida bonita, para adorarmos a Deus com a nossa vida. Nós fomos criados para isso. Quando nós mergulhamos no amor de Deus, nós descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus para a nossa vida não é uma vida vazia, não é uma vida inútil, não é uma vida de morte e transgressão, mas é uma vida de paz, uma vida de significado, de propósito, de realização. Nós precisamos entender que o amor de Deus por nós não depende de nós. Ele nos ama, porque Ele é amor. Mas, sermos aprovados ou não, aí depende de você. Mais uma passagem, está lá em Mateus 25. É uma das minhas parábolas favoritas. A partir do verso 14. Parábola dos talentos. É a parábola em que um senhor, ao sair de viagem, chama os seus servos e confia a eles os seus bens. E o verso 15 diz, A um deu cinco talentos, a outro dois e a um outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido os cinco talentos, saiu imediatamente. Aplicou, trabalhou, investiu, pensou, agiu, usou a inteligência dele, articulou os contatos. Não sei o que ele fez, mas ele trabalhou aqueles cinco talentos. E ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então está claro? Um recebeu cinco, saiu para trabalhar aquele dinheiro e levantou mais cinco. Um outro ganhou dois, saiu para trabalhar aquele dinheiro e ganhou mais dois. E um recebeu um e ele simplesmente enterrou o dinheiro no chão. Com medo de perder o dinheiro. Imagina, se eu arrisco isso, se eu invisto e perco. De jeito nenhum. Ele vai lá e guarda aquilo que o senhor tinha dado para ele. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco, veja, eu ganhei mais cinco. E qual que é a frase de Deus para ele? O senhor respondeu, muito bom, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Esse foi aprovado. Carimbo de aprovado. Você trabalhou bem. Você alegrou o meu coração. Eu te confiei algo e você trabalhou bem. E você produziu fruto. Servo bom e fiel. Muito bem, muito bem. Nó, estou muito feliz com você. Parabéns. Você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. Venha, participe da minha alegria. Veio também o segundo, que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, é, foi bom. Dois é melhor do que nada. Foi isso que ele falou? Não. Deus não está preocupado com a quantidade de um em comparação à quantidade do outro. Deus confiou cinco para um que ele achava que tinha mais capacidade de trabalhar os cinco. A Bíblia fala que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Então, para aquele que tinha menos capacidade, ele deu dois. E ao final daquele período, ele chega, olha, eu produzi mais dois aqui. E o senhor respondeu, muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Qual a diferença entre a primeira frase para aquele que apresentou dez, para esse que apresentou quatro? Alguma diferença? Nenhuma. Porque aquele que recebeu cinco, Deus tinha uma expectativa com ele. O senhor tinha uma expectativa do que ele faria com aqueles cinco. E quando ele apresenta os cinco, Deus fala, você é o cara. Quando chega o outro com quatro ao invés, comparando com o outro que tinha dez, Deus olha para ele, você é o cara. De acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus olha para nós e ele nos dá talentos. Ele nos dá oportunidades. Ele está aguardando. O que você vai produzir com essas oportunidades? Talvez você se compare aí com o seu líder de célula. Ou então com o seu discipulador ou coordenador, ou com um pastor dizer, Quem sou eu? Acabei de converter, tem pouco tempo que eu estou numa célula. Quem sou eu? Sem chance. Olha lá o que aquele cara fez. Olha o que o outro fez. Fixa, quem sou eu? Deus deu algo para você, de acordo com a sua capacidade. E o desejo de Deus é chegar um dia e olhar e falar assim, parabéns, aprovado, servo bom e fiel. Você foi aprovado naquilo que eu te dei para fazer. Na minha expectativa, parabéns, recebe o carimbo aqui, aprovado. Repara que a aprovação não tem nada a ver com o amor. Vocês estão vendo a diferença das duas coisas? Deus ama a todos, porque Ele é amor. Mas Deus não aprova a todos. Porque o amor depende dEle. Mas a aprovação não depende dEle. A aprovação depende de você. Porque é algo que Deus te deu para fazer. E Ele esperava que cada um daqueles três fossem aprovados. Mas quando chegamos no terceiro, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Ah, eu sabia que o Senhor é um homem severo. que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Em outras palavras, eu te conheço. Eu sei que você é o cara. Que você gera onde você nem plantou. Que você colhe coisas onde você nem semeou. E eu vou perder isso que o Senhor me deu. De jeito nenhum. Então, para não correr risco nenhum, eu enterrei, guardei com todo carinho. Por isso, tive medo sair e escondir o seu talento no chão onde ninguém acharia. Não teria nenhum perigo de ser roubado. Veja, aqui está o que te pertence. Esse homem foi fiel? Essa é uma coisa que às vezes a gente confunde. Porque ele recebeu uma coisa, guardou, tranquilinho, bonitinho, e agora está devolvendo. Muitas vezes a gente acha que o que Deus espera de nós é fidelidade. É essa fidelidade. É de cuidar daquilo que Deus nos deu e devolvê-lo da mesma forma. Mas o que a gente vê nesse texto, não é bem assim que Deus entende. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Você sabia disso. Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Já que você não tem condições de fazer nada, pelo menos entrega para alguém que tem. Já que você não quer fazer nada, então entrega para alguém que tem condições. Ou que queira, que tenha interesse em fazer alguma coisa. E o Senhor diz, tirem o talento dele. E entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem a diferença entre ser amado por Deus e ser aprovado por Deus? O amor de Deus não é como o nosso. O nosso amor é quando a gente aprova alguém. A minha avó tinha uma frase, ela dizia assim, ela sempre elogiava alguém. Ela dizia, nossa, aquele médico é excelente, ele me adora. Sempre. Nossa, aquele vizinho é gente boa demais, ele me ama. Nossa, eu gosto demais daquela pessoa, aquela pessoa é ótima. Ele sempre me elogia. Então, o amor da minha avó era em função da aprovação que ela tinha pelo que as pessoas faziam com ela. Eu sempre cito esse caso da minha avó, não que ela fosse diferente de nós, mas é que ela verbalizava isso, né? Porque nós também somos assim. Essa pessoa que está do seu lado aí, o que você gosta tanto dela? Ou não, né? Talvez não goste, desculpa, não foi essa a ideia, não quis constranger ninguém. Por que você gosta tanto dessa pessoa que está do seu lado? Eu sei por quê. Porque ela faz algo a seu favor. Ela está te dando alguma coisa. Ela contribui com você de alguma forma. E aí você ama. E aí você acha essa pessoa muito legal. E aí você adora estar com essa pessoa. Por quê? Porque ela te dá algo. Isso é normal, natural. Mas Deus não é assim. Deus nos ama. Independente de nos aprovar ou não. Ele nos ama. Você entende isso? E o que que Deus quer de nós? Deus quer nos aprovar. Deus deseja nos aprovar. E Ele nos ajuda a sermos aprovados. Ele quer que você viva uma vida extraordinária. Ele quer que você viva uma vida vitoriosa. Ele quer que você tenha um casamento lindo. Porque Ele criou o casamento para ser algo extraordinário. Ele quer que você tenha um namoro alegre, satisfatório, gostoso. Ele quer que a sua vida faça diferença na vida dos outros. Ele quer que você cumpra o propósito para o qual você foi criado. E a Bíblia deixa muito claro nesse trecho. E quando você é aprovado em algo, o que que é que você ganha? Além dos tapinhas nas costas, além do valeu, o que que você ganha? Férias? Descanso? Nossa, trabalhou bem demais. Entra para o meu, descanso. A gente lê essa passagem muitas vezes assim. Mas a Bíblia é clara. Você foi fiel no pouco, sobrou muito, eu vou te colocar. E aquele que recebeu cinco, agora trabalharia com o quê? Vocês são ruins de conta, hein? Com onze, gente! Ele pegou cinco, gerou dez, assim... E aí o Senhor falou, pega essa, esse talento aí e dá ao que tem dez. Não é o que gerou, ao que tem dez. Porque esse cara aqui, eu posso dar mais. E à medida que nós vamos respondendo positivamente aos desafios de Deus, o que que ele vai fazer com a sua vida? Vai te dar mais. Quantos líderes de célula nós temos aqui hoje? Fica com a mão bem levantada aí. Antes de você liderar uma célula, você achava que você era o cara? Nossa, eu sou o cara. E eu vou liderar uma célula extraordinária e tal. Alguns já baixaram a mão, né? Gente, você aceitou a liderança de célula como um grande talento, como uma grande responsabilidade. O que que você fez com essa responsabilidade? Quantos discipuladores nós temos aqui hoje, deixa eu ver. Discipuladores. Por que que você é um discipulador? Por que que vocês são discipuladores? Sabe por quê? Por causa da parábola dos talentos. E o Rodrigo, Dudu, os coordenadores aqui. Por que que vocês viraram coordenadores? Por causa da parábola dos talentos. Não tinha outro. Mas é o melhor que está tendo, né, bicho? Vocês honraram a Deus com os talentos que ele deu. E aí o que que Deus faz? Te coloca sobre algo maior. Foi fiel no pouco? Eu te coloco sobre algo maior. E assim, porque eles foram aprovados. Frequentadores de célula aprovados viraram líderes. Líderes de células aprovados viraram discipuladores. Eu virei pastor por causa de quê? Por que que eu virei pastor? Algumas pessoas falam assim, Ah, você faz isso porque você é pastor. Eu falo, não. Eu sou pastor porque eu faço isso. É diferente. Não é porque eu sou pastor e eu faço isso. É porque eu faço isso que virei pastor. É simples, gente. Seja fiel no pouco. Sobre o muito ele vai te colocar. Deus quer realizar grandes coisas. Mas ele precisa de pessoas aprovadas nas pequenas coisas. E quando você é aprovado na pequena coisa, ele te dá algo maior. Sabe com quantos que eu comecei? A minha liderança. Comecei com 15 adolescentes, numa sala de aula de escola dominical. 14 homens e uma mulher. Imaginou? Comecei ali. Eu não queria. Não estava interessado. Mas me empurraram, fecharam a porta, jogaram a chave fora e eu fiquei lá. Bom, então vamos. E eu fui aprovado com aquela turmazinha. E quantos não foram? Que passaram, que perderam o privilégio. E eu fui aprovado com aquilo ali, se foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É simples, gente. Agora, o amor que Deus tem por mim não está vinculado a ser aprovado ou não. Então a pergunta... Ah, tem um videozinho legal sobre aprovação. Vamos lá. Tinha esquecido dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything that I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. What is it? É, amados ou aprovados? Não, não é um ou outro, não é? Amados e aprovados. Esse é o sonho de Deus para nós. O sonho de Deus é que nós superemos as dificuldades, superemos as coisas que vêm contra nós, superemos o medo, o constrangimento, superemos qualquer oposição e sejamos aprovados. Naquilo que ele nos chama para fazer. Eu queria, aqui na loteria, eu queria uma pessoa que viesse aqui à frente e dar um testemunho sobre ter sido amado por Deus. Alguém que descobriu o amor de Deus. Alguém? Segunda vez, vai. Não, segunda vez não, um novo, que era um novo. Quando é que você descobriu que era amada por Deus? Eu descobri que eu era amada por Deus ano passado, quando eu fiz o encontro. Minha prima insistiu, orou por mim. E eu vi que minha vida estava totalmente vazia. Ele falou assim, vem para mim, porque eu te amo, eu te quero. E eu vou te dar a vida, eu vou te dar tudo. Aí eu decidi morrer para mim mesma e viver por ele. E depois desse acampamento que eu pude ver, assim, mais uma vez, o amor dele maravilhoso, o amor que transborda, o amor que cura, que lava, que dá resposta, que pega no colo mesmo e fala assim, você é minha, minha filha, nada vai te tocar. Amém. Ótimo, coisa boa. Mais um que descobriu ser amado por Deus. Vem. Boa noite, gente. Eu converti há um ano, mais ou menos. Não quero falar muito, mas por muito tempo, durante a minha conversão, eu via Deus como aquele Deus que está pronto para me castigar, sabe? Essa palavra, eu creio que foi muito para mim, assim, porque eu sempre tive dificuldade, já compartilhei com alguns amigos meus, de ver Deus como esse Deus de amor. Sabe, o Emanuel Lodigera até uma vez me falou assim, mas Deus é só amor, não tem o outro lado de Deus. Só que eu tinha muita dificuldade. E eu tenho trabalhado muito isso, e Deus tem trabalhado isso em mim. E ontem eu estava num jantar com a minha família, assim, e eu parei mesmo para pensar um momento assim, eu falei, Deus me ama, independente de qualquer coisa, independente do que eu faça, independente do que eu pense, Ele está comigo, e isso é muito, e isso me faz mesmo amar a Deus mais e mais, sabe? Ver esse amor dEle. incondicional por mim, independente de, Ele não, assim, é claro que tem a questão do obreiro aprovado, mas, como o pastor falou, não é, o amor de Deus não está nisso. Ele é incondicional, e isso é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Excelente. Excelente. Agora, esse é o amor de Deus. Nós somos amados. O que que essas duas que deram o testemunho aqui tiveram que fazer para ser amada por Deus? Porque sermos amados por Deus não depende de nós. O que nós precisamos é descobrir isso, e nos render a isso, nos colocar debaixo dessa cachoeira, e viver nesse amor, porque Ele nos ama. Na outra mão, nós temos desafios de Deus para nós. E nós tivemos, há uns 15 dias atrás, aí, aquele dia de evangelismo global, né, dia mundial de evangelismo. E eu ouvi histórias incríveis, de um monte de gente, de todas as redes, de todas as igrejas, um monte de igrejas, fazendo coisas incríveis. Deus nos deu um desafio. Eu queria um testemunho aqui de alguém que foi aprovado, que recebeu um talento, e gerou algo com esse talento, naquele dia, no dia 14. Deixa eu ouvir um testemunho aqui, de alguém que foi aprovado no dia 14. Então, vem. Já levantou a mão lá? Pode vir outra pessoa também? Cutucando aí? Então, vem. Já foi convocada pela sua célula, aí vem logo. Conta para nós como que foi a sua aprovação nesse desafio. Bom, o nosso desafio, na verdade, começou porque a gente foi para o Mineirão. Perto do Mineirão, no jogo da Colômbia, não foi? E aí a gente ficou lá, conversando com os outros, entregando panfletos e tal. E enquanto eu estava andando, a menina falou assim, deixa eu ler a sua blusa, que a gente estava com a blusa da célula. O que estava escrito? Estava escrito que o nosso nome, a gente fez o nome para a célula, e estava falando sobre força, como que Deus nos deu a força e tal. Ela falou, por favor, deixa eu ler a sua blusa. Eu virei, ela leu, e eu dei meu telefone para ela. Só que eu achei que ela não ia aparecer, mas eu fiquei conversando com ela no WhatsApp. E ela mora muito longe, ela mora e vem da nova, a nossa célula, na Pampulha. E ontem apareceu... Gente, são duas regiões totalmente diferentes. Não estou falando... Só porque é do outro lado, não, é bem diferente mesmo. Aí, ontem apareceu ela, mas duas pessoas. Então, assim, e foi uma bênção a célula. Deus falou muito com ela, ela mandou uma mensagem para mim. Hoje eu fiquei muito feliz, porque a gente pode ser ousado, é só a gente querer. Amém, glória a Deus. Mais um aqui. E aí? No dia do evangelismo, a gente foi para o FanFest no Expo Minas. A gente comprou, acho que uns mil panfletos, uns cem gibis evangelísticos também. E a gente também tinha cem novos testamentos que a gente já tinha guardado. E aí a gente foi e vencemos aquela timidez inicial. E várias pessoas que foram com a gente, elas nunca tinham experiência com evangelismo. E elas achavam que ia chegar lá, o cara ia xingar você, falar, sai daqui, vem falar de Jesus, não. E as pessoas ficaram impressionadas com a receptividade das pessoas. E tivemos chilenos, um chileno que recebeu Jesus, colombianos. Pegamos até para um muçulmano depois, no outro dia, demos um novo testamento para ele em árabe. E pegamos vários contatos das pessoas para chamar para as células depois. E é interessante, quanto mais você vai fazendo a obra, acho que foi nesse mesmo dia do evangelismo, a gente foi para outro lugar depois, a gente evangelizou. Deus trouxe várias outras pessoas para a gente evangelizar também. Então, quando você está fazendo a obra, Deus mesmo vai trazendo as pessoas para você, para ouvirem a palavra. Porque tem muita gente que precisa ouvir, e tem pouca gente para falar. A gente estava imaginando nessa vasta de que a gente estava evangelizando, se a igreja inteira estivesse lá. A gente ganhava esse mundo para Jesus. Mas tinham poucas pessoas, porque muitas pessoas não vão, muitas por timidez, outras por medo. Mas, quando a gente vai, Deus usa e as coisas acontecem, porque é Ele que faz. Amém. Agora, adeus para o outro ali. Boa noite, gente. Eu acho que o que mais me tocou nesse dia 14 foi um senhor, um senhor mais velho, né? A gente estava na região do Barreiro, e... Uhul! Só que, aí tinha, estava descendo uma avenida lá, e tinha um senhor, assim, parado no poste, assim, encostado, assim, meio cabisbaixo, e eu fui chegar ali e falei com o senhor, senhor, eu posso ler um versículo para o senhor? Aí ele falou comigo assim, não. Aí eu falei assim, nossa, Deus. Aí, tipo, o senhor falou assim, não, eu vou continuar, eu vou perguntar o porquê. Aí eu falei com ele assim, mas por que o senhor não vai deixar eu ler para o seu versículo? Eu falei assim, não, porque eu não sei ler. Ela quer dizer, eu posso te dar um versículo? Ele falou assim, não, porque eu não sei ler. Aí eu falei assim, então, beleza, então, posso ler, então, esse versículo para o senhor? Aí ele falou assim, não, então, pode, porque, na verdade, eu ia dar para ele o versículo. Ele falou assim, que não, eu não queria receber. Aí eu falei com ele assim, então, eu posso ler? Ele falou assim, não, então, pode ler. Aí eu li para ele o versículo e falei assim, não, está vendo? Mesmo nos momentos que a gente não tem, como que eu posso dizer, a gente não consegue, né, algumas coisas, nós que somos irmãos, Deus, ele põe outras pessoas para nós ajudar. Então, o senhor não consegue ler, né, então, eu consegui ler esse versículo para o senhor. E foi muito legal isso. Ótimo. O que mais? Ó, já está aqui. Boa noite, gente. No dia 14, nós fomos para a Praça da Estação, e foi muito interessante. A gente reuniu algumas células misturadas, estava Mateus, estava Lucas, a Fran, tinha uma galera, Lana e tal. E aí a gente fez uma roda, e começamos a orar, começamos a aclamar ao senhor, e nisso chega um senhor e pega bem na minha mão, e ele estava apertando muito forte, e eu sentia a força da mão dele, e o peso que estava dentro do coração dele. E aí a gente orava, 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 e os meninos foram orar específico sozinhos com ele, e o senhor falou, fala com ele, fala com ele. Eu falei, não, Deus, mas o que eu vou falar para ele? O que eu tenho para falar? E o cara, ele estava revoltado com o filho dele, ele foi contando para a gente que ele estava com muito ódio no coração dele, para o filho dele, chamado Mateus, e que ele estava com vontade de matar o filho dele. Aí ele foi contando que o filho dele chega em casa, espancava ele, ele falou, olha para mim, eu sou um senhor, e meu filho chega em casa e me bate. E, enfim, ele estava muito triste, muito nervoso, o coração muito endurecido. E aí o senhor falou, fala com ele. E os meninos continuaram em oração, o pessoal continuou intercedendo por ele, aí eu comecei a contar para ele um pouquinho do meu testemunho, em relação ao meu relacionamento com o meu pai. Na hora que eu contei, ele começou a se... Eu vi que ele... Eu olhava no olhar dele e via que ele já estava se... Ele já estava desendurecendo o coração dele, o senhor estava quebrando todas as barreiras que estavam no coração dele. E aí ele resolveu contar para a gente, para mim, para o Bernardo e para o Mateus, que ele estava com uma arma dentro de casa, e ele estava esperando uma situação, uma oportunidade para ele poder matar o filho dele, porque ele já não aguentava mais. E, enfim, ele xingava muito o filho dele, estava muito exaltado, coitado, estava muito triste. Mas o senhor falou no meu coração, eu continuo orando por ele, continuo falando para ele tudo aquilo que eu estou falando para você falar, que ele vai se render, ele vai se render. E aí, por fim, eu lembro que ele chegou e falou, ele agradeceu muito a gente e falou que... Ele sabia que foi Deus mesmo que fez com que ele passasse por ali naquele dia. E ele falou, eu vou chegar em casa, vou pegar minha arma e vou vender, vou sumir, vou não sei, vou fazer alguma coisa com ela, mas eu não vou matar mais meu filho, eu vou abençoar a vida dele. Foi maravilhoso demais. E logo que a gente saiu dali, a gente foi para o meio, para a praça, onde tinham outras pessoas, e a gente dividiu em duplas e tal. E eu cheguei para o Bernardo e falei, não, Bernardo, mas como que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai abordar as pessoas? Aí o Bernardo falou, vamos orar? E aí, na oração, ele falou, Senhor, faça com que a gente faça com o que Jesus fazia. Jesus não saia correndo atrás das pessoas, as pessoas vinham até Jesus, foi o que aconteceu. E aí, nisso, a gente estava conversando com um casal, e aí veio um outro cara e pediu um cigarro, perguntou quem tinha um cigarro. Aí essa mulher que a gente estava conversando, ela chorava muito, ela falando que ela era desviada, ela estava se reconciliando com Deus, ali naquele momento com a gente. E aí, na hora que o outro cara, outro morador de rua pediu um cigarro, ela foi e falou com ele, que cigarro, que ele tirou um papelzinho que a gente tinha acabado de dar para ela, com uma passagem bíblica, e foi entregando para esse senhor. Na hora que ele pegou, ele falou, o que é isso? Aí eu falei com ele, é a palavra de Deus. Na hora que ele olhou, ele ficou assim, tipo assim, o que você está me dando? Não estou acreditando que você está me entregando isso. Aí ele falou, você lê para mim? Aí eu comecei a ler para ele. Aí ele falou, vem aqui, puxou a gente, fomos sentar com ele num banquinho, e aí ele começou a abrir o coração. Ele chorava muito, e naquele momento ele se reconciliou com o senhor. Eu creio que foram algumas das vidas que foram restauradas, que, interessante, que as pessoas que Deus fez com que eu abordasse, que estivessem com a gente, eram pessoas que já tinham tido algum tipo de relacionamento com o senhor, e estavam afastadas, estavam desviadas. Mas naquele momento eles se reconciliaram, e Deus, eu creio que o senhor está transformando a vida deles para a honra e para a glória do nome de Deus. Amém. Amém. Tá bom, bora. Boa noite, gente. Meu nome é Paula, né? Eu me converti há dois anos, e esse dia mundial de evangelização foi muito incrível para mim, porque eu nunca tinha falado do amor de Cristo para pessoas desconhecidas. Nunca tinha parado para pensar assim, nossa, as pessoas estão sedentas do senhor, e às vezes é uma desconhecida que está aqui do meu lado. E no dia que antecede, foi no sábado, na sexta, eu estive pensando, como que nós vamos fazer para a gente aproveitar ao máximo esse dia. Não queria só na parte da tarde, falei, não, quero sair bem cedinho de manhã para começar, né? Aí eu liguei para a minha tia, ela trabalha em uma comunidade carente, uma escola de uma comunidade carente, na favela Barraginha, não sei se vocês conhecem, na região ali de Contagem, se não me engano. Aí eu falei com ela, vamos fazer alguma coisa, alguma doação de roupa, falar com eles e tudo. Ela falou assim, a Paula, vamos, vamos sim, e você tem que ir comigo, porque é muito difícil você entrar sem ter uma pessoa conhecida. Aí foi eu, meu irmão, minha tia, professora de artes lá dessa escola, dois líderes de célula da Lagoinha e minha mãe. Aí nós entramos, no início foi muito complicado, porque eu nunca tinha evangelizado ninguém que eu não conhecia. Mas foi fluindo, foi fluindo, e eu descobri que a gente pode, né? Se a gente orar e receber o Espírito Santo, assim, lá na hora, Ele vai te dar a direção e palavras certas. E eu fui e evangelizei, uma das pessoas que eu evangelizei foi uma menina, né? Mais ou menos uns 18 anos de idade, assim. E eu falei com ela, falei do amor de Deus e tudo, e falei com ela que havia uma possibilidade de ela aceitar Jesus para que ela recebesse esse amor e fosse salva. E ela aceitou Jesus, fez a oração, falei com ela depois da importância de ler a Bíblia e tudo, e saí. Aí, em seguida, minha tia estava comentando com a minha mãe, ó, a fulana de tal não aceitou Jesus, a gente tentou de tudo, mas a outra aceitou. E ela é irmã do traficante. Aí eu falei assim, o quê? Aquela mulher que eu falei é irmã do traficante? Aí a minha tia falou assim, é, é irmã do traficante, você não estava percebendo o dinheiro que estava rolando naquela casa, não? Toda hora chegava dinheiro, toda hora saía, você não estava percebendo? Falei, não. Tipo assim, foi incrível, sabe? Porque alguém que sedenta mesmo, eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, eu não teria pregado para ela. E ela aceitou, foi maravilhoso, né? Mas a esposa do traficante estava com o bebê na barriga, falou que não queria, acabou não aceitando. Aí, depois que a gente saiu dessa favela, eu me encontrei com a célula da IBC, minha célula, e a gente foi para o Itaú Power Shopping com alguns cartazes, né? E um desses cartazes estava com o seguinte dizer, né? Se você morresse hoje, seu nome estaria escrito no livro da vida? Estava só assim. E a gente passeando pelo shopping, assim, aí algumas pessoas olhavam, faziam assim, pensavam, assim, aí eu virava, eu estava junto com ela, ela segurando um lado, eu segurando no outro, aí eu falava assim, se gerou dúvida, vamos conversar. Gerou dúvida, gerou dúvida, aí, não sei o quê, aí falou assim, chegou uma das pessoas, eu perguntei, e aí, você acha que se daqui 10 minutos você saindo do shopping você fosse atropelado? Que amor! Para onde você estaria? Que amor! Para onde você estaria, né? Aí muitos falavam, ai, no hospital, não, você morreu, para onde você estaria? Aí o pessoal, a menina, falou assim para mim, no inferno, lógico. Falei, por quê? Uai, eu bebo, eu não sei o quê, eu fumo, eu não sei o quê, não sei o quê. Aí foi difícil quebrar isso, porque muitas pessoas pensam que por você fazer coisas erradas, você não pode entregar a vida para Jesus. E é pelo contrário, você primeiro entrega a vida para Jesus, e depois, essas coisas vão acontecendo naturalmente, não é uma coisa forçada. Eu não vou, eu vou ter que largar meus amigos, eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo, se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus. E não, é pelo contrário, você aceita Jesus, e essas coisas vão acontecendo naturalmente, se Deus permitir. E foi muito complicado, porque as pessoas têm essa coisa na cabeça, tipo assim, se eu for, eu vou ter que abandonar minhas coisas e tudo, e não é assim, né? no Itaú Pó Shopping, 12 pessoas entregaram a vida para Jesus, e duas dentro da Leroy Merlin, que nós entramos lá também, e com alguns dizeres também, abraços grátis, todo mundo assim, o que é isso, né? A gente falava, aproveita que só hoje, hoje é grátis, abraça um, abraça todos, eu tinha uma fila de todo mundo da célula, assim, foi assim, fantástico a experiência. Glória a Deus, amém, jóia. Agora eu vou ter que ficar olhando, porque estão me atacando de todos os lados, o último aqui então. Então, o meu não é sobre o dia 14, mas é meio que um resumo de hoje, assim, que eu sempre fui muito ensinada, em casa e tal, muito essa doutrina de ser aprovado, se você é aprovado, você é amado, você faz, você ganha, você não faz, você literalmente perde. E eu sempre tive muito um complexo, assim, com Deus, que eu ficava me questionando muito com Deus, ai Deus, eu nunca trouxe uma pessoa, eu pessoalmente, para Deus. Eu nunca, eu lhe dei a célula há dois anos, eu falava, indiretamente, as meninas levam as meninas na célula, elas se convertem na igreja, alguma coisinha, e dá certo e tal, mas, eu diretamente nunca levei a palavra para alguém, levei alguém no encontro, essa pessoa firmou e tal. E aí, hoje a Marina, que deu testemunha que é a primeira, ela é minha prima, eu trouxe ela. Então, é uma mistura, o amor de Deus, independente da Marina estar aqui ou não, o amor dele não mudaria por mim, nunca mudou, e ele sempre falou isso comigo, mas a questão dela estar aqui, muda um pouco a questão do aprovado. Glória a Deus, amém, amém. Coisa boa, hein? Tem uma música que eu gosto muito, fala sobre nosso Deus poderoso, nosso Deus é grande, é maravilhoso, é um poderoso Deus, e nós adoramos a Ele. Talvez tenha alguém aqui, que nunca entregou a vida para Jesus, talvez procurou a vida inteira ser aprovado, para receber o amor de Deus, mas na verdade, nós nunca vamos ser aprovados, para receber o amor de Deus, precisaria de muito, mas Deus nos ama, talvez hoje, essa noite, você precise entregar a sua vida para Ele, desistir de tentar ser aprovado, e simplesmente ser amado. Nós vamos cantar, acho que não é essa música não, mas pode ser também. Está ótimo essa, sua presença é real também, ótimo. Então feche seus olhos, comece a orar agora, para que a presença de Deus, se manifeste neste lugar. Nem fiz o apelo ainda, Deus abençoe. Então está aberta a porteira aqui, se alguém quiser, vir entregar a vida para Jesus, a hora é agora, eu quero um líder de célula ao lado dele, ótimo. Esse é o momento, Deus te ama, Ele está dizendo, vem para mim, abre o seu coração, vem para mim. Nós lemos ali, aquele que confessar publicamente, o amor de Deus está nele. Então talvez hoje, seja o seu dia, de vir à frente, e confessar publicamente. Abrir o seu coração, para Jesus entrar. Quem mais vem? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus, nesta noite especial. A hora é agora, em nome de Jesus, você está livre, pode sair do seu lugar, viver e receber esse amor. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe você também. Glória a Deus, quem mais quer entregar a vida para Jesus? Vindo ali? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe. Amém, quem mais? Mais alguém? Glória a Deus, quem é que está entregando? Que coisa linda, Deus abre, seu coração, entre, faça uma festa, pode ficar com ela aqui, joia, fecha os seus olhos, comece a interceder, enquanto fugia do seu irmão Esaú, esse é um, momento difícil para alguns, querem entregar, uma vida inteira lutaram, para conquistar o amor de Deus, mas nunca conseguiram, e de repente, nessa noite, o amor de Deus está, grátis, nessa noite, o amor de Deus está grátis, porque Ele ama, e é graça mesmo, então comece a interceder, porque tem gente lutando agora, no íntimo, lutando, será que eu entrego ou não, e eu quero declarar, você livre nesta noite, em nome de Jesus, não há nada, que te prenda, nenhum espírito, nenhuma confusão na mente, nenhuma dureza de coração, capaz, de te prender, você está livre, em nome de Jesus, para entregar a sua vida, para Jesus, se render a Ele, e ser totalmente Dele, Jacó então, fez uma aliança com Deus, e isso, é que, mais alguém que quer vir, entregar a vida para Jesus, pode sair do seu lugar, pode vir, ó, mais um aí, amém, glória a Deus, é noite, de liberdade, de todo poderoso, em sua vida, noite de salvação, você precisa, se aliançar, noite de salvação, e viver, mediante a fé, neste toque, mediante a fé, nessa experiência, Deus tem uma aliança, com você, e agora Ele espera por ti, bom, vamos morar, vou pedir para vocês, que estão aqui à frente, repita uma oração, comigo, repita em voz alta, para a pessoa do seu lado, aí poder ouvir, declarando publicamente, seu amor, a sua entrega, para Deus, você vai dizer assim, Deus, não ouvi, Deus, nesta noite, eu entrego, a minha vida, para o Senhor, eu abro, o meu coração, eu reconheço, que o Senhor, me ama, e eu me coloco, agora, debaixo desse amor, não vou mais fugir, não vou mais, me esconder, mas eu me coloco, debaixo do seu amor, e eu te peço, então Deus, entra na minha vida, perdoa o meu pecado, limpa a minha vida, a minha história, me dá um novo começo, me dá uma nova história, completamente diferente, da anterior, uma vida de propósito, de significado, uma vida bonita, aos teus olhos, me dá isso Deus, entra na minha vida, em nome de Jesus, estende sua mão, para esse pessoal, que está entregando, a vida agora, estende sua mão, para eles, faça a sua oração, oh Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus, Deus, nós abençoamos esses jovens, essa criança, entregando a vida para o Senhor nesta noite, se rendendo ao Seu amor, e nós Te agradecemos porque isso é obra Tua, Deus. Deus, obrigado Pai, receba cada um deles, envia o Teu Espírito sobre eles agora, e mude a história deles para sempre. Nunca mais sejam os mesmos, nunca mais vivam como viviam antigamente, mas que uma nova história seja desenhada, uma história de beleza, de amor, de alegria, de paz, de bondade, de mansidão, de paciência, de alegria, de amor, de paz. Faz isso Deus, toma-os em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém? Salva de palmas, parabéns, vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Nós queremos dar um presentinho para vocês, anotar o seu nome, te dar um presentinho, tem uma turma ali, ó, tabanando os braços, segue aquela turminha ali, nós queremos anotar o seu nome, orar por vocês.